Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Criai em mim um coração que seja puro Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o espírito generoso Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro